Música Fala galera, vamos aqui quem fala no Clouse Bom galera, hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês Mas hoje não é um vídeo de X1 de AWP Não é vídeo de live no caso Porque vocês estão vendo o vídeo Não é vídeo explicando balas mentirosas Não são esses tipos de vídeo Ou ao menos uma open case Eu só vim aqui no início do vídeo para agradecer vocês Pelo esse 1k de inscritos galera Arruma 2k agora, estamos quase chegando a 1k e 100 já galera Isso tudo graças a vocês E bom galera, eu vim aqui dar uma explicada Porque o pessoal não entendeu que a Chrome entrou na Valience Sim, a gente vai competir as qualificatórias da Valience Nós vamos estar no regional da Valience Mas sim, continua sendo uma Valience Entendeu? A gente não está no torneio principal A gente vai para as qualificatórias Só que continua sendo uma Valience Tipo, tem o Valience Summer Season Que é o melhor de todos E tem o Valience Summer Season que é regional Que é o que a gente vai participar Resumindo Nós estamos, sim, na Valience Isso é verdade E eu vou mostrar aí alguns prints aí embaixo Para vocês, provando que nós estamos na Valience Mas também não posso esquecer de falar Que nós iremos estar participando No servidor norte-americano Beleza galera? Como vocês podem ver Essa aí é a página do Clã Chronic Lá na Valience O link vai estar aí embaixo Caso vocês queiram conferir E tudo mais Que ali embaixo Vai aparecer ali Que a gente está no Summer Season 2018 Mano Sim Nós estamos Como você pode ver Tem até os carinhos aí do clã Que é o R Molequinho O Madruguinha Lord Mebo Que sou eu, claro O Zenski O Wetsend O Lanville E o Muggle Esses aí são os membros do clã E que vão participar Deste evento maravilhoso Chamado Valience Mano Não estou acreditando Numa coisa dessas galera Sim Valience E logo em seguida Como vocês podem ver Este é o e-mail que a Valience Me mandou Falando que a Chronic passou aí Que ela foi aceita aí na Valience Tanto que ele falou You will be Competing In the Summer Season Então ali está Literalmente falando Que você vai participar Da competição Cara Isso é muito massa Então galera Eu gostaria do apoio De vocês aí Pra estar apoiando a gente Nessa Valience E é só isso É esse o aviso Então se o canal Ficar meio parado Vocês já sabem o porquê Fui Peace Obrigado.